João Gomes é criticado após puxar grito contra o atual presidente no Rock in Rio. Zenete e Cristiano acabam dando um recado para a Multishow. E também vamos falar aí do ônibus da dupla Mike Lian, que acabou sofrendo um acidente. Tudo isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana. Roda a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo, vamos atingir aí a meta de 1.500 likes. O seu like é muito importante para o nosso trabalho ser divulgado e chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então deixa o like aí, vamos atingir essa meta aí que é muito importante para a gente. Se inscreve no canal e o seu comentário sobre as notícias, sua opinião aqui sobre as notícias é muito importante. Então deixe o seu comentário abaixo. Vamos continuar aqui com o nosso quadro Absurdos da Semana, que consiste em trazer três notícias principais do mundo da música no dia, né? Aqui de uma forma muito mais rápida e dinâmica. Então bora que bora para a primeira notícia. Bom, galera, isso mesmo, a dupla Mike e Leã acabou sofrendo um acidente de ônibus, mas graças a Deus todo mundo está passando bem. Ninguém se feriu, graças a Deus, tá? Então o ônibus da dupla sertaneja Mike e Leã bateu na traseira de uma carreta no quilômetro 89 da rodovia Dom Pedro, SP-065, sentido Campinas, na manhã desta segunda-feira, dia 5, na altura do bairro Ponte Alta, em Jarinu, interior de São Paulo. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. E de acordo com a polícia rodoviária, além da dupla sertaneja, o veículo carregava outras 14 pessoas e fazia uma viagem de Salesópolis, São Paulo, Aitu, São Paulo. Entre essas 14 pessoas, um parceiro meu aqui, o Carranca, tem que mandar um abraço para ele aí. Eu falei com ele, graças a Deus todo mundo está bem. Ele contou que só não passou de um susto. E isso que importa, né? Forte abraço aí para a dupla Mike e Leã. Nosso público gosta demais e eu também gosto demais. E tamo junto aí, Fagner Carranca. É nóis, bebê! Bom, vamos para a principal notícia. João Gomes, isso mesmo. Ele que participou pela primeira vez do Rock in Rio. Todo mundo até ficou surpreso de o João Gomes ser convidado a cantar lá no Rock in Rio. Mas ele não cantou no palco principal, né, turma? Ele cantou em um palco paralelo ali, né? Que é de uma marca de banco, que eu não preciso falar aqui a marca do banco, né? Já que não está pagando a gente. Mas começa com o I e termina com o U, tá? Se eu fosse dar Nubank, que é bom, pelo menos eu falaria. E ele foi chamado para cantar lá no Rock in Rio. E para fazer aquela moral com a galera, né? O que ele fez? Ele foi no povo e puxou o grito contra o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Confere o vídeo aí. De uma forma totalmente imatura, né? Muita gente acabou dando um rage, né? Críticas. Ele acabou sofrendo críticas pesadas aí. Por ele puxar um grito necessário. Não precisa. Sabe? Não precisa. Mesmo que ele, podemos dizer, ele não gosta do Bolsonaro, ele prefere o Lula, um exemplo. Não sei se ele prefere o Lula, o Ciro, sei lá. Um exemplo. Ele não tem que puxar a grito contra o Bolsonaro. Já que a maioria dos contratantes que contratam o João Gomes são do agronegócio e são donos das principais feiras que contratam shows de sertanejo, shows de forró, shows de piseiro aí no Brasil inteiro, né? Após ele sofrer muitas críticas, ele acabou se desculpando. Isso eu achei legal, que ele foi humilde em reconhecer o seu erro, que não precisa. Ele tem uma energia tão boa que ele não precisa se misturar com política, sabe? Ele não precisa emitir a opinião dele, se misturar com a galera lá da lacração, né? Se ele não gosta do Bolsonaro, tudo bem. Não tem um problema em relação a isso, sabe? Mas eu acho que ele tem uma energia tão legal, todo mundo acompanha ele, que eu acredito que ele entrar nessa não é uma coisa muito massa. Então, o João Gomes acabou publicando. Errei e desrespeitei alguns fãs. Não apoio qualquer bandeira, mas fui irresponsável. Queria pedir desculpas por citar um nome que jamais poderia citar. Errei e peço muitas desculpas. Peço desculpas. Sou um eterno aprendiz. Meu propósito aqui é transmitir amor e alegria para vocês. Pois é, João Gomes. Fiquei feliz aí. Todo mundo, né? Algumas pessoas ficaram felizes que você reconheceu o erro, né? E quem nunca errou, quem atira a primeira pedra, não é verdade? Então, vamos para a última notícia, não menos importante, né? Sobre o cantor Zé Neto. O Zé Neto gosta de falar, né? Por isso que eu gosto desse cantor maravilhoso, véi. Inclusive, ó, grande brejo aí para o Zé Neto. Cara sensacional. O Zé Neto, ele acabou alfinetando aí o Multishow por conta do prêmio Multishow, das premiações que nos chamaram sertanejo. E acho digno demais ele fazer esse manifesto, né? Essa ação de manifestar o que ele não gostou para uma premiação que se diz a principal premiação da música popular brasileira. Então, o Zé Neto acabou dando esta cutucada aqui na Multishow que eu achei válido e achei massa demais. Porque ele disse que o maior prêmio da vida dele é ter a casa lotada e todo mundo cantando suas músicas. Confere o vídeo aí. Esse vídeo aqui é para falar do que realmente importa. Tem várias premiações aí. Infelizmente, não tem nem sertanejo. Não colocaram voz sertanejo para participar. Tem uma melhor música, um melhor cantor. Mas sabe qual que é o maior prêmio para a gente? Que canta porque ama. É o Zé Neto e a casa lotada. Todo mundo esperando para cantar com você. Isso é o verdadeiro tremor que o artista pesquisa. O resto é sofrente. Chora uma vez, uma senhora caçou. Olha isso. Vem aí. Vem aí. Mais forte, progresso e vai. Então foi isso, turma. Hoje eu tô meio gripado aqui, velho. Tô meio com a voz um pouquinho anasalada. Hoje a minha voz já é anasalada. Imagina eu gripado, né? Graças a Deus eu tô me recuperando aqui. Hoje tem Villa Country, né, Tenrique? Tem que respeitar, né, Tenrique? Forte abraço pros meninos. Mais tarde nós vai se trombar, bebê. Porque daqui a pouco eu vou jogar bola, mesmo gripado. O que importa é jogar bola, né? Sair essa... Essa zica... Que... De vírus, de gripe. Meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.